Bom, aqui pessoal, esse módulo aqui da válvula termostática, cada manchinha, cada manchinha dessa que enfia a chave de fenda, olha aqui, ó, fura na hora, velho, tá podre, olha aqui por esse lado aqui, ó, olha esse lado aí, virou uma renda, como é que a gente vai montar um negócio desse assim, tá, isso aqui nem pensar, como é que eu vou comprar um negócio desse aqui novo, né, pra começar nem acha isso aqui, tá, tá virando uma renda, a ideia aqui é cortar aqui e botar uma mangueira com essa aqui e fazer com mangueira, tá, esse seria um dos jeitos, né, esse caninho aqui pessoal, isso aqui era pra conseguir, isso aqui era pra gente ver se a gente conseguia novo, também não encontrei, tá, tá na mesma situação, aqui tu encostei a chá de fenda aqui, furou, 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 né, tudo vazando água, então o Jonas tá fazendo aqui pra nós, ó, a gente, a gente comprou do CHT aqui que eu tinha mostrado, ó, e o Jonas vai acertar as curvas aqui, ó, tá, ó, o Jonas vai acertar as curvas aqui e vamos confeccionar um cano desse aqui pra gente conseguir fazer funcionar esse carro aí, complicado, né, bem complicado, mas a gente vai dar um jeito, né, como se diz, né, sobrou pra nós aqui, não tem que dar um jeito, né, e aí a gente vai indo, né, aqui nós temos mais cano metálico, ó, tem manchinha aqui também, ó, ah não, aqui saiu, tá, eu vou ter que examinar esse cano aqui também, direitinho, né, pra gente deixar tudo certinho, bacana aí, tá, muito, muita coisa aí pra tá recuperando, né, se fosse só montar é ligeiro, né, mas a gente não consegue fazer essa montagem rápida porque não tem como tentar, né, fabricando peça aqui na oficina, né, que não é o correto da gente fazer, mas não tem como escapar, né, é isso aí, né, Jonas, o Jonas aí tá virando, tá, então agora é só cortar, achar as curvas certas, algumas curvinhas a gente vai ter que fazer, né, esse cano aqui, ó, pessoal, pra que você quiser achar, esse aqui é do CHT, tá, o do Gol CHT, tá, e o Jonas cortou outro aqui, que é do motor rapê, né, tá, depois feito soldadinho, polidinho, tudo certinho, a gente pinta de pretinho de novo, vai ficar pretinho, o cano vai ficar bacana, ele vai ficar soldado, né, pessoal, em algum lugar vai ficar soldado no meio, mas é material novo, tá, esse cano aqui tem a parede nova, tá, esse aqui é só mais uma casquinha, se tu encostar qualquer coisa que fura, então imagina, agora eu vou botar aditivo, essas coisas, eu vou começar a limpar, que já aconteceu isso aí, né, ela, quando teve da outra vez aqui, ela, a gente fez a limpeza e já abriu tudo esses furos aí, já de cara, né, então a gente tá vendo as mangueiras novas, ver se a gente consegue essas outras mangueiras aqui novas também, que já tão tudo gorda aqui, já pra estourar, né, isso aqui a Rosa vai ter que ir atrás dessas mangueiras aqui, essa aqui é outra, Jonas, que tem que ir, ver se consegue, é, beleza. Bom, aqui pessoal, no motor da Trato, aqui tem o duto que passa aqui, deixa eu pegar ele e sai da parte da descarga aqui, ó, tá, ela sai da parte da descarga aqui e entra na parte da admissão, tá, isso aqui é uma reciclagem de gases que esse sistema aqui faz, tá, não vou entrar muito a fundo, tá, no que que ele faz, o que que ele não faz. Aqui pessoal, onde é que ele entra aqui, mostra aqui, aqui onde é que ele entra aqui, eu botei um selo, tá, um selo de motor, tá, tranquei ele aqui, tá, por que que eu tranquei? Tá, só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu desvirar aqui o motor agora, só pra, deixa eu botar ele certinho aqui, bom, passa pra cá Antony e eu passo pra cá, filma mais aqui assim, ó, pra pegar a parte do motor aqui, tá, aqui tá a ponta que tá o selo, ó, tá aparecendo, tá, aqui foi onde é que eu botei o selo, tá, deixa eu pegar mais uma tampinha aqui, ó, aqui ó pessoal, isso aqui já tava no lugar, ó, tá, isso aqui já tava com cola no lugar, que tava trancado isso aqui, tá, aí vai essa peça aqui em cima, tá, vai essa peça, vai prafusado, vai botado cola de vedante de surdina aqui e aqui nós vamos, aqui tinha uma gambiarra aqui de uma borracha aqui com braçadeira, tá, aqui eu vou pegar uma abraçadeirinha fina e vou fechar aqui só pra isso aqui não cair, tá, bom, aí vocês vão perguntar assim, Bakshan, mas tu vai anular isso aqui? Não, isso aqui já tava anulado, tá, por que que isso aqui tava anulado? Porque isso aqui, pessoal, o que comanda essa válvula aqui é o vácuo que passa num desses caninhos aqui, tá, eu não vou saber dizer qual é o cano aqui, ó, esse aqui é um vácuo principal, tá, um outro desses aqui volta pra aquela borboleta que vai aqui, né, e o outro é pra válvula do turbo, né, que é essa aqui, beleza? Então ela vai, passa no selenoide, volta e essa aqui vai pro turbo, beleza? Então aquela selenoide aqui é que controla isso aqui, controla a válvula do turbo, controla essa borboleta, o que que ela controla mais, mas é isso aí, acho que é isso aí, né? E como essa caminhoneta aqui já tá com bomba mecânica, vira pro pai aqui agora, né, como essa caminhoneta aqui já tá com bomba mecânica e bico mecânico não é mais eletrônico, então não funciona mais isso aqui, nem querendo funcionar isso aqui não vai funcionar mais, beleza? A não ser que mudar todo o sistema. Mas a maioria dos carros a diesel aí, e não só a diesel, a gasolina, já é tirado esse sistema de funcionamento, tá? Que isso aqui só serve pra reciclar os gases, né, quebrar as moléculas do gás do escapamento, né, em matéria de poluição, tá, pessoal? A maioria dos carros que eu ando hoje no nosso país aí, é tudo anulado, porque poucos funcionam essa válvula EGR, né? Então é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá, pessoal? Então aqui vai ficar só pra enfeite isso aqui, né? Porque tá lacrado aqui e aqui, então não tem mais o porquê a gente se preocupar com isso aqui, beleza? Bom, aqui, pessoal, na tracker a gente conseguiu colocar a mangueira aqui, tá, pessoal? Essa mangueira que vem da bomba d'água aqui até o módulo atrás aqui, ela passa perto da descarga, por isso que ela é de ferro aqui, né? Mas o que que a gente vai fazer, pessoal? Não tem o que fazer, né? Então a gente vai pôr a mangueira aqui, né? De repente um... um... um paralama aqui de... não tem porque funciona o... a válvula last gate aqui, né? A tampa aqui, né? Então vai ser complicado, mas ficou certinho, não ficou pegando, ó, tá? Olha lá, ó, uma frestinha lá, ó, não ficou pegando, tá apertadinho já com a junta Minha câmera tá meia doida, né? Então, né? Então a gente vai... vai deixar assim, né? Mas eu acredito que não vai ter problema, né? Passa perto aqui, mas tem outros carros aí que passam perto também. Essa peça aqui foi botada nova. Essa mangueira aqui, pessoal, pra quem tiver o mesmo problema e não tem como resolver, fica a dica aí, ó, foi usado do... a mangueira superior do radiador do Fiat Miller, tá? Do Uno Miller 2013. Acho que é 2013. Tá aqui no papelzinho, tá? É uma mangueira... de cima, faz esse S aqui, ó, tá vendo? Ela faz esse S aqui, aí eu tirei a curvinha fora, tá? Tirei a curvinha fora e um pedacinho dela, tá? Esse aqui são os pedaços das mangueiras aí que estão sobrando. A gente vai cortando aí. Mangueira pra quem não acha nenhuma, tá, pessoal? Não... não tem, tá? Aqui a gente cortou aquele pedaço, né? Que tava... que tava todo furado pra lá, né? E botou a mangueira aqui. Acredito que vai... vai dar legal. Aqui a gente tem um paralaminho aqui que de repente aqui já vai proteger um pouquinho aqui, tá? Eu passei uma tintinha nele lá e a gente já vai entrar aqui com ela... na maldade, né? Deixar 100% aí. Bom, tá aqui, pessoal. Nosso... Nosso RHZ, né? Nosso Peugeot, né? Da Tracker, né? Pois é, pessoal. Tá aí montadinho, tá? Aqui a gente só botou no lugar o cano, né? Pra gente... ver o lugar dele certinho, né? Como passa. É bem fechado esse motor. Vai a bomba aqui ainda. Vai o alternador aqui do lado, né? Vai cheio de coisa. Vai o arranque. Então aqui por baixo ainda tá um pouco limpo ainda, mas... tá faltando coisa pra colocar ainda. Tá vendo aqui, ó? Vai mais cano aqui ainda, ó. Tá? Que a gente vai colocar no lugar, né? Depois o Jonas vai desenvolver isso aqui, né? Mas tá aí o nosso motorzão, né? Ele é pequeno pra se olhar quando ele tá desmontado, mas a hora que tá a coisa arada toda em roda aí... É bem... Bem grandinho o bichinho. Certo, pessoal? Aqui deu certo, tá? Essa parte aí da... Da válvula GR, tá? Botei com a abraçadeirinha aqui, ó. Em cima não vai ter... É só pra não fazer barulho, né? Não ficar solto. Ficou mais bonitinho que aquela mangueira preta aqui, né? Então aqui não vai passar mais nada dentro, tá? Vai ficar oco aqui dentro. Aqui eu botei o selinho, né? Que nem vocês viram. Aqui tá travadinho. Então... Sem problema, né? Aqui, pessoal, na mangueira que eu não tinha mostrado pra vocês antes, esse defletor aqui, ó, protege ela, tá? Vai proteger bastante ela, tá? Então tem o defletor aqui, sim. Turbo tá montado no lugar. Turbina, né? Cara, ficando bonitão o motor aí, né? Então tá faltando a bomba injetora ainda. Que foi mandado... Foi mandado pro bombista lá. Vamos ver o que que vai acontecer. E os bicos também, tá, pessoal? Então vamos ver o que que... O que que tá pegando lá. Depois eu mostro pra vocês. Não sei se amanhã aí não vai tá pronto já. E aí a gente já bota no lugar aí também. Tchau, 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 tchau.